A Vida Não Há Só Na vida deve haver uma tabela A vida tem um pouco de tudo, a vida é bela Uma lição que eu sempre ouvi dizer Que nos dá saúde e nos faz crescer Deitar cedo, erguer cedo, não nos faz bem São lições que a nossa bela vida traz A Vida deve ser apreciada A Vida não deve ser abusada A Vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor Mas quando houver a oportunidade De celebrar com amigos de verdade Gozar o tempo que temos juntinho Cantar, dançar com um amiguinho A Vida deve ser apreciada A Vida não deve ser abusada A Vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor A Vida deve ser vivida em paz e amor A Vida deve ser vivida em paz e amor A Vida deve ser vivida em paz e amor A Vida deve ser vivida em paz e amor A Vida deve ser vivida em paz e amor A Vida deve ser apreciada A Vida não deve ser abusada A Vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor Isto é para todos, para todos os imigrantes Todos aqueles que deixaram seu país Esses que foram para terras distantes Esses que fizeram igual como eu fiz Ainda se lembram daquele último dia Que disseram adeus à casa onde moravam E aos vizinhos e à sua freguesia Deixaram atrás aqueles que os amavam Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa Um tempo que nos resta E celebrar juntinhos E aqueles amigos Aqueles que não voltaram Não se perde a fé de visitar E aqueles que no coração levaram Vem das lembranças do seu belo lugar Isto é a história de todo imigrante Aquela saudade que fica a ferver Mas volta à casa E naquele instante Começa logo o coração a encher Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Nossa família e vizinhos Vamos fazer uma festa Um tempo que nos resta E celebrar juntinhos Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Tudo o que lá ficou Já tem coisas diferentes Mas vamos todos contentes Como se nada mudou Agora vamos voltar Vamos agora abraçar Nossa família e vizinho Vamos fazer uma festa O tempo que nos resta E celebrar juntinho Deus manda uma mensagem Vamos ter coragem Em tempos de aflição Não há melhor hora Como temos agora Fazer uma oração Deus está sempre com nós Deus está sempre com nós Não nos deixa sós Ele fez uma promessa Ele tem compaixão Ele tem a solução Sua mensagem Sua mensagem é essa Eu nunca devo deixar Estarei sempre aqui Nunca te vou abandonar Isso eu te prometi Nada te faltará Não preocupes que o mundo tem Nas minhas mãos tudo está E ficará tudo bem E ficará tudo bem Não percas a esperança De vir um dia melhor Quem espera Quem espera sempre alcança As bênçãos do Senhor Eu nunca devo deixar Estarei sempre aqui Estarei sempre aqui Nunca te vou abandonar E se eu te prometi E se eu te prometi Nada te faltará Não preocupes que o mundo tem Nas minhas mãos tudo está E ficará tudo bem E ficará tudo bem E ficará tudo bem Não vejo o ar Mas sei que existe Não vejo o vento Mas sei que existe Não vejo Deus Mas sei que existe Não vejo Jesus Não é o Espírito Santo Mas sei que existe Abençoados são Os que acreditam Sem ver Os que se humilham E mesmo sem compreender O grande mistério Do nosso Deus Assim complicado Mas ele nos dá A sabedoria Poder ser transformado Não vejo o ar Mas sei que existe Não vejo o vento Mas sei que existe Não vejo Deus Mas sei que existe Não vejo Jesus É o Espírito Santo Mas sei que existe Em ele tudo É possível Sim, senhor Ele que não Tem limite No amor Sim, ele ama Mesmo aquele Que o rejeita Está sempre amando E sempre esperando Para o abraçar Não vejo o ar Mas sei que existe Não vejo o vento Mas sei que existe Não vejo Deus Mas sei que existe Não vejo Jesus Nem o Espírito Santo Mas sei que existe Não vejo o ar Mas sei que existe Não vejo o vento Mas sei que existe Não deixe que o tempo Apague as suas memórias E recordações Contacte VideoFaria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos Vídeo de VHS para DVD E áudio de cassete E vinil para CD VideoFaria Empresa de audiovisual Especializada na cobertura De eventos Em suporte digital Casamentos, batizados, aniversários E outros momentos especiais VideoFaria Telemóvel 965-832-373 VideoFaria Disponibilidade, qualidade E profissionalismo Casa da Fazenda E profissionalismo